Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Se eu sempre me vejo em alma A culpa é toda sua Esse queijé é meu saia? Só O Ricardo não quer sair só Oxi, oxi, oxi Oxi O cabelo não saiu do lugar, olha Me demorou, queijé é sério Olha Viu? Cara nojenta Vai mulher, não vai comer não meu queijo Eu vou Já tá pequeno É só pra essa banda de fogo, é esse pedaço aqui Pra isso só Eu quero mais Eu já disse a minha menina O mais O mais, o mais, o mais, o mais 450 Ai oxi Vai, vai Se nojenta aqui É o Ricardo menina, o cara não faz isso não Só no Rodrigo, esse nojento Só ia Queimando até o negócio da cama A chapinha O que é? Oxi É assim que atenta e é? É assim sim Pessoal, nem cagar pó demais nesse trabalho Mas o que é que a senhora quer? Fale É senhor Eu quero essa vozinha, né? Fale Senhora Mas tudo bem, senhora Fale Então, é que eu paguei aqui a minha conta da C.A. O interior da energia E meus dois vão me cortar a minha energia Se foram cortar a sua energia Senhora Porque a senhora não pagou Eu paguei sim Eu paguei sim A senhora pode mandar um técnico A senhora mesmo Vim aqui ajeitar Eu ia ajeitar Senhora Se a senhora não pagou a sua energia A senhora quer que a gente vai fazer o quê? Já cortaram tarde Já era pra ter cortado há muito tempo Porque aqui tem três recibos de energia em atraso Entendeu? Mas eu paguei o último agora Se eu... Ora Se eu sou outro Que a senhora ficou devendo Pra ter os outros jogos Anota aí o número da minha conta da energia Senhora, peraí Calma Anota aí três Anota aí quatro Senhora, eu não tô anotando o seu número Anota aí dois Senhora, peraí Só um momentinho Só um momentinho Peraí Alô Alô Oi, senhora Fale, senhora Mulher, eu tô sem energia Eu tenho criança pequena aqui chorando Entendeu? Eu tenho uma velha aqui também chorando Isso é mentira Isso é mentira Isso é mentira Eu tenho energia Mentira 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 Toda se liga pra aqui Dizendo É a mesma Chora que a senhora tá contando Que tem filho pequeno Que tem idoso dentro de casa Que tem gente doente Tudo mentira Não paga as contas Porque não quer Porque velha Que agora quer energia de graça Quer energia todo dia Não, senhora E quer que perdão esse de merda Com vocês daqui Tô cagando Tô cagando E a senhora tá me abusando E tem mais Eu vou terminar de cagar Não vou mais estar falando com a senhora não Minha barriga tá doendo Eu saí de casa com o dia Tá doendo Eu saí de casa com o dia Eu sou tolerância Lactose Eu não vou estar aqui Conversando com a senhora não Manda aqui o previsório Manda aqui Mande Mande Porque a senhora me estressou Não me estresse não Vai mulher Anota aí o protocolo Zero Eu não vou anotar Zero Dois Quatro Anote Dois Anote Como é que eu vou anotar alguma coisa Dei meu nego Quando puder Pronto Então a energia também Só bota quando a senhora pagar E puder pagar Não posso fazer nada É por isso que eu vou botar gato na energia Bote Bote que eu vou denunciar Véia Ô mulher deixa eu cagar em paz Depois a senhora liga daqui a 10 minutos Tá Vou terminar a minha cagança Tru 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 Passa aí